Com ele, os policiais encontraram esse apalho e quente. O Rodrigo, ele disse que foi um amigo dele, o nome de Danilo, que chegou na casa dele, inclusive trabalhador, segundo ele. Deixou essa palho lá, inclusive com os documentos, pediu para ele guardar. Ele nega qualquer autoria no roubo. A vítima esteve aqui no 14º DP, chegou a reconhecer esse rapaz como sendo um dos autores ou não? Não, ela não identificou ele como um dos ladrões que tivesse feito um roubo. O que vai acontecer com a chapaz? O Rodrigo agora está à disposição da justiça, foi autuado em flagrante por receptação, por estar guardando esse veículo na residência. Primeira passagem? É, primeira passagem. Eu estava lá em casa na aula do almoço lá, esse colega meu, Danilo, conhecei faz tempo, ele trabalha, ele nunca veio mexer com esse trem não. Aí ele, não, deixa eu guardar o carro aí, que o carro é do meu patrão, meu patrão vai viajar, emprestou o carro para mim. Falei, negão, isso aí não é roubado, não? Ele falou, não, 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 é de boa, aí deu o documento ainda. Aí botou o carro lá dentro e falou que ia pegar, aí quando eu falei, eu estou lá sentado lá, tomando café lá na calçada lá, tanto de polícia lá em casa, lá, aí eu vim saber que o carro era roubado. Pois agora, você disse que esse rapaz, o Danilo, deixou o carro com você, a primeira pergunta sua foi se o carro era roubado. E esse Danilo, é dado ao mundo do crime, é latrão, esse rapaz? Não, ele trabalha, por isso mesmo que eu confiei nele, por isso mesmo que eu conheci ele faz anos. Bom, agora que você está aqui no DP, alguém já esteve aqui para conversar com você, quem esteve aqui e o que disseram para você? Uai, ele esteve aí, né, ele mesmo assumiu na minha frente, moço, nós estávamos ali dentro da sala dele e ele assumiu, mas agora quem vai ficar preso é eu, né, porque o carro está na minha casa, ele mora lá, não tem nada. E a sua primeira passagem? Minha primeira passagem, primeira e última. Você já foi envolvido com o mundo do crime ou não? Nunca, eu tenho filho, eu tenho família, eu sou casado, não preciso disso não, preciso de roubar não, os trabalhos. Vou fazer um favor desse para um amigo, hein, que amigo é esse? Amigo da onça, né? Oxe, amigo da onça, esse cara é o cão. Você conversou com ele, ele falou que vai pagar algum advogado para você, como é que vai ficar essa situação? Falou que me ajuda aí, moço, mas não dá nada não, eu pago o que tiver que pagar lá, quando eu sair resolveu ele, não dá nada. Só isso mesmo. Ó, se for verdade o que esse menino está falando, ele se lascou, né? Se for verdade, ele falou que o rapaz foi lá, eu não acredito. Ô, eu estou ficando doido. O cara chega lá, delegado, você fala, não, foi eu que roubei e deixei na casa dele. E só ficou preso o técnico aí, e só ficou preso esse rapaz? Eu não acredito que aconteceu isso. O Moreira não checou isso aí? Não checou com a polícia, Moreira? Se realmente o cidadão foi lá e falou que é ele que roubou e vai ficar? Se lascou. Ah, vai confiar nos outros também, né? Mas também, ô, meu querido, deixa eu olhar a tua carinha. O cara chega pra um carro desse na tua casa e você vai deixar? Tá vendo? Se lascou. Se é verdade o que você falou, se lascou. Agora, se ele prometeu alguma coisa pra você, pra esse carro, e agora a coisa... Ah, eu não acredito. Que o ladrão vai lá e fala que foi ele e não ficou preso. Eu, pô, também não estou aqui pra acreditar nessas coisas, não, velho. Não, se for pra me engolir esse negócio, acreditar, eu vou embora, velho. Eu vou pegar minha malinha e vou embora. Manda um abraço pra dona Juracy, filha da Jane, que me assiste todos os dias. Que!